O Brasil vai alinhar com Miguel, Emanuel, Hugo Basto, Hugo Lopes e Thalmo, Nelson Agra, Nani e Luís, Gilberto, João Carvalho e Rui Coitrão. Quanto ao FAF, o Brasil vai alinhar com Pedro Freitas, Ferreiro, José Manuel, Miguel Neves e Micael, Bruno Monteiro, Traquim e João Carneiro, Ricardo Bolento, Badará e André. Quanto ao árbitro, aí o Rui Fernandes, que vai ter como assistentes José Rio e Henrique Parente, a utilização da vitragem da Associação de Futebol de Viana. O FAF procura a saída da sua defensiva, procura a linhas de passe também, bola para Miguel Menos, aumenta o dificuldade, atrasa, até mesmo que atrasar para o guarda-redos, Pedro Freitas, olha ali, para a bola contra o Reino, mas tem gol, lá ao lado. Olha, foi mesmo, ia sendo um grande azar para Pedro Freitas, que aliás ia ser um estado de castigo, porque os guarda-redos, normalmente, quando fazem aquilo. A bola está a ser jogada no meio-campo do FAF, agora procura a equipa do FAF, vira para o ataque de Traquim ali com o gol, o outro com o adversário, mete para a frente, lá vai Ricardo Valente, Ricardo Valente, pique da gandiera, tenta passar para o govaste, olha, Ricardo Valente, vira-se, faz o cruzamento, Miguel, não chega, lá bate no posto, e é gol, é gol do FAF, 20 minutos, são jogados na primeira parte, a bola foi levada para a área do Barzinho, Ricardo Valente, assistiu, assistiu, levou melhor-se ao Hugo Vasco, aproximou-se de baliza de Miguel, acaba, porque depois a bola aparece ali a bater no posto, com toda a gente a olhar para o esférico e a bola lentamente encaminhar-se para o fundo da baliza do Barzinho, está feito o primeiro gol, André vai levantar, bola lá para ali, e gol, carga, carga ao guarda-redos do Barzinho, portanto a bola chegou a entrar, mas não invalidou o lance, livre, favorável ao Barzinho, partida a perseguir, agora o FAF que vai para atacar ali o Trakina, passa para um adversário no turno, passa para o Trakina, remonta, a bola bateu no posto, a bola bateu no posto, mais longe, no vértice superior da baliza de Miguel, no seu lado esquerdo, esteve à vista, segundo gol para o FAF, olha ali, André com a bola, está no miolo, no ataque do Barzinho, agora tocou ali, esférico para aqui, para tampo, meto lá para a área, para encontrar, com o que ele recebe, viu a sua linha de fundo, faz um cruzamento, e a mão, ao Palhati, a árbitro, o jogador do FAF, é Miguel Mendes, Miguel, Miguel Mendes, exatamente, no chão, tenta fazer o corte e acaba por, infelizmente, para ele, não é, tocar a bola com o braço, e o árbitro da partida, Rui Fernandes, assinala grande penalidade contra o FAF, Rui Quintrão, mãos nas ilhargas, Rui Quintrão, olha para a guarda-redes do FAF, caminha para a bola, Rui Quintrão, atira com a pé esquerda, GOOOOOOOL! Rui Quintrão, do Barzinho, Rui Quintrão, aos 38 minutos desta primeira parte, o Barzinho escapulasse a igualdade, a nossa campos com a bola, e o que é que ele vai fazer, faz uma simulação, puxa a bola para o pé esquerdo, agora tenta o cruzamento, está a bola cruzada, não, 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 é, o crescimento está ao lado, Rui Quintrão, até parece que ia repetir o, quando, aquilo que fez contra o Tiscense, Rui Quintrão, rodou a cabeça, arrematou, mas ao lado da baliza de Pedro Freitas. Apesar de melhorar muito, pode também, muito bem, fazer o segundo gol da partida. Olha o fato que, na resposta, vai dar a arrematar de longe, a bola passou, arrelaçada, barra da baliza de Miguel. Vamos já marcar, o Álvaro Gilberto, aqui para a Gareita, entrada dura ali, de Miguel ao menos, foi aterraçar, aquela, foi mesmo uma entrada, aterraçar, arrancar o Pinheiros que poderá ir, arrancar o Pinheiros que poderá ir, foi mesmo, foi mesmo, foi mesmo, que é total marcado vermelho, e seguido do vermelho. Então, e Miguel Pão já, lá no lado esquerdo, lá para Rui Quintrão, a bola foi cair à entrada do meio campeão do Fafo, está Rui Quintrão com a bola, junto ao liga lateral, tem um adversário para na frente, que é o primo, a Rui Quintrão tem, o primo não é primo, é primo de novo, primo, a bola é primo, agora, passo com o primo, olha ali para a bola foi parar no fundo da baliza da Pedro Freitas, no fundo da baliza da Fafo, está a feito o segundo gol, para o Varvim, à passagem dos 39 minutos da segunda parte. Antes de falar do jogo, o plantel decidiu reunir-se e vir cá para dedicar a vitória à direcção do clube, e em especial ao diretor desportivo, o Alexandre, porque esta semana foram vítimas de calúnias e de frases publicadas em jornais e nas televisões que não correspondem às pessoas em causa, e o plantel do Varvim, que é conhecedor de todos os factos, sabe que o elemento em questão foi tratado com dignidade e o que é normal numa pessoa com o passado e com a personalidade que o Alexandre tem, e esta é uma demonstração que estamos solidários com ele, porque este tipo de atitudes não se justificam e nós queremos manifestar aqui o nosso apoio, quer ao Alexandre, quer à direcção do clube. A vitória que representa muito para nós, não só em termos dos três pontos, mas também em termos de futuro, daquilo que o clube pretende, daquilo que a equipa pode fazer nesta parte final do campeonato. Era importante para se tranquilizar, para perceber que apesar das dificuldades deste campeonato, do equilíbrio que existe, também temos capacidade para ganhar a qualquer equipa e hoje vencemos uma excelente equipa, o FAF é uma excelente equipa, é uma equipa que tem anos de conjunto, é uma equipa que joga bem e o Varvim, apesar de não ter feito hoje um grande jogo, foram solidários, lutaram até a exaustão, foram à procura da vitória, apesar de sofrermos um autogolo, conseguimos reagir dentro das dificuldades que há uma equipa a reagir, que já não ganha há vários jogos e por isso os jogadores estão de parabéns pela atitude que tiveram, pela procura da vitória e penso que este pode ser o iniciar de um ciclo de vitórias, porque este grupo estava a precisar, para além destes três pontos, da moralização de uma vitória. Tivemos junto aquilo que não é habitual aqui na Conferência da Imprensa, os jogadores de Varvim, todo o grupo de trabalho, em sinal de que estão solidários com o Alexandre, como é que te sentes sobre esta atitude que os jogadores tiveram? Primeiro me surpreendido, não estava à espera, soube, não vim nem bem no balneário e perguntei onde é que estavam os jogadores e que me disseram que estavam cá. Sinto-me sensibilizado, velho, e com uma dívida de gratidão enorme para eles, porque sabem, sim, no meio desta história toda, nunca me preocupou as pessoas que me conhecem. As pessoas que me conhecem sabem com que valores que eu cresci, com que valores é que pautei toda a minha carreira e o que pauta a minha vida no dia-a-dia. Os jogadores sabem, porque lidam comigo diariamente. Até me deixa triste nesta história toda foi a imagem que se passou deste clube. Enquanto eu estiver aqui, eu vou defendê-lo sempre, sempre, sempre. Eu não estou aqui para servir valores de ninguém, não estou aqui para ser subserviente de ninguém, não estou aqui com aspirações de tentar chegar a cargos mais altos, não estou. Estou aqui para servir o Varzim. Alexandre, não que tenha muito interesse nas vais de recorrer desta atitude, teve um presente do Sindicato dos Jogadores. Sim, o Varzim já falou ontem. Isto vai seguir para o Tribunal. O doutor Adriano já está a tratar do assunto. Iremos juntar a queixa do Varzim com uma queixa minha e digo-vos desde já aqui uma coisa. O Alexandre não quer dinheiro nenhum em Varzim. Se o Varzim tiver direito a alguma indemnização, será doado. O Varzim é a única coisa que quer, e isso por mais que nós saibamos que a razão está do nosso lado, é que isto que fizeram à imagem do Pú e que tentaram fazer à minha imagem, não fica impuro. Não se pode dizer o que quiser, não se pode falar o que quiser, não se pode acusar ninguém sem apresentar uma prova, porque ele não apresentou onde é que o Max comeu e dormiu, por exemplo, porque eles só descobriram em Março e o Max foi abandonado em Janeiro. O mais natural seria eles apresentarem uma prova e depois outra situação. O mais engraçado é que o Max foi abandonado, e ontem, como eu vos disse, quando estávamos aqui, estávamos a receber a rescisão do contrato do Max. E a rescisão não fala de abandono. Elega salários em atraso. Mas não fala de abandono. E acho estranho aqui também não terem declarado os direitos do cidadão, ou qualquer coisa assim do género, que poderiam ter feito, que realmente é uma desumanidade abandonar alguém. Agora o Varzim sempre se pautou por outra parte. E o Alexandre está aqui, hoje, para estar aqui, deixei de trabalhar. Fique claro, o Alexandre não ganha nem irá ter qualquer tipo de rendimento como diretor desportivo do Varzim. Porque a vida de profissional do Alexandre não é esta. Não é esta. Já disse isto várias vezes. Se o Alexandre veio para aqui agora, foi pelo amor que tem este clube. Porque profissionalmente, se a fase que não me dava jeito nenhum vir para aqui, era agora. Porque a empresa que eu trabalho tem vários projetos futuros que está a lançar. Para estar aqui, cortei a duas coisas. Ao meu bem-estar familiar e a horas de sono. Porque tenho uma paixão enorme para este clube e vou defendê-lo sempre a estar à morte. Enquanto este clube não tiver no lugar que merece, e não é na segunda liga, é na primeira liga, enquanto este clube não for respeitado por todos, e ser falado pela positiva, eu não vou descansar e vou andar sempre atrás disso. A atitude que veio de encontro aos anseios do clube, que não ganhava há três jogos. Como é que o Alexandre veio esta, esperamos todos nós, esta reviravola? Sim, o que interessou foi esta vitória. Isto é que foi importante para o clube. Foi importante para estes jogadores, pela forma como trabalham, já mereciam. Mereciam este prémio de chegar a um final do jogo com uma vitória. Não vou aqui discutir se fizemos bem, se fizemos mal. Acho que hoje não é isso que é importante. Outros nós temos relações também, com a exibição que fizemos. Agora, o que tem que ficar é que criou-se, que matou-se um clube. Se vinha a acumular de semana para semana, semana e ir. Achávamos preocupados porque víamos vontade nos jogadores. E uma tristeza enorme quando não conseguiam. Certamente vai libertar-nos e vai, estes jogos finais, disponenciar cada vez mais o seu potencial e chegar a uma posição que é muito mais condigna, com a qualidade que eles têm e com o esforço e a dedicação e o trabalho que eles têm colocado dia a dia.